Há tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro, eu sei, mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Não deu pra evitar a separação Eu não sei bem ao certo o que aconteceu Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Que a minha vida sem você Está um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que o seu amor Não quero mais Não quero mais Agora vou viver Agora vou viver Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que o seu amor Não quero mais Há tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar E o meu amor chegou ao fim E o meu amor chegou ao fim É duro, eu sei Mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Não deu pra evitar a separação Eu não sei bem ao certo o que aconteceu Eu cansei Cansei Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento, mas não deu pra ficar ao seu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você Está um passo da felicidade Agora vou viver Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que o seu amor Eu não quero mais Agora vou viver Agora vou viver Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que o seu amor Eu não quero mais Agora vou viver Agora vou viver Agora vou viver Sem ter medo Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que o seu amor Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais